Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente no nosso queridíssimo CSGO.net com 680 dólares e 700 bonus points pra fazer loucura pra uma arma em específico que eu quero bastante pegar pra mim que é essa M4A4 Welcome to the Jungle, que é uma skin que eu quero bastante ter no meu inventário deixa eu só dar uma conferida qual estado ela vem mais ou menos nesse valor, só pra eu ter uma noção essa Welcome to the Jungle provavelmente vem o Wellworn, Wellworn meio badaraz velho, meio badaraz a Wellworn será que a gente deve ir nessa M4Eminent Danger? Deixa eu perguntar pra galera do chat chat, a M4Eminent Danger ou Welcome to the Jungle? Ela só perde o brilho? Ah, se ela só perde o brilho é suave welcome, 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 iminente, iminente é, o Wellworn ganhou velho, a gente vai na Wellworn tudo de Jungle mesmo e vamos ver qual que vai ser da fita, irmão se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito além disso, você usando o cupom SAULO, participa dos sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de outubro, que passou, eu acho que já deve estar, vai sair no canal deve ser o próximo vídeo do canal, sim, ser o próximo outro, talvez então já vai ser sorteado o do mês de outubro e essa semana ainda, eu vou soltar o sorteio mensal do mês de novembro em outubro, os sorteios foram de 5 facas Doppler no valor de R$8.700 em novembro vai ser mais ou menos nesse mesmo pique então é só usar o CONSALO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição então vamos lá, rapaziada, e vamos tentar pegar a M4 que a gente tá querendo primeiro só, vamos abrir umas caixas do Fallen aqui, como de costume 5 caixinhas do Fallenzão, 100 bônus points cada uma vai vir a Karambit Lory ah, vai sim, vai sim, vai sim vamos abrir mais do... eita, abriu rápido ok, ok, então vamos lá, guys vamos na Welcome to the Jungle e vamos tentar ganhar ela com 5% de chance, velho fé, fé que vem primeira tentativa falhou ai meu Deus, acho que eu vou... não, não vou falar nada, velho só vamos tentar 3.33, acho que é a boa, velho 3.33 é a boa não deu, não deu, não deu, não deu, vai guys, por favor por favor, welcome, welcome, welcome agora é nossa, é nossa, é nossa, para, 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 para vamos tentar aumentar um pouquinho ou vamos manter essa porcentagem mesmo, guys? 4.20, tá, vou colocar 4.20, velho é nossa, é nossa, caralho chama, chama, clã M4A1S Welcome to the Jungle 837 do Leta tá lá tá lá no inventário do Sauleira, velho chama, 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 chama papito, já vamos pegar ela, velho já vamos pegar ela ih, daqui a pouco eu pego então daqui a pouco eu pego então, deve estar com algum problema de trade mas, mano, conseguimos pegar ela isso que importa vamos ver com quantos porcento que eu ganharia ela de qualquer forma nossa, ainda bem que a gente aumentou ainda bem que a gente aumentou, irmão já estamos no Profit e quer saber, velho eu vou sair no ProfitSafe estou saindo com M4 começamos com 700 dólares cuponzinho Saulo então, para ter 700 dólares você teria que depositar 500 então, a gente transformou 500 em 800 já e ainda tem 260 eu vou uma caixinha de faca aí, o que vier eu paro por aqui eu paro por aqui que maravilha é isso é isso podia ter uma faca top, né? Bowie Scorchery 108 fica vendo a mitagem acontecer foi é, não existia esse mundo, não o site, pelo visto, quer me dar uma Bowie então, nada mais justo eu fazer o aprimoramento de uma Bowie para outra Bowie eu nem estou pedindo tanto estou pedindo, tipo, 100 virar 500 bora empurra tá bom, velho tá bom fizemos 500 com o bônus do saulão virar 700 então, no caso 500 virou 837 que é SM4A1S Welcome to the Jungle com exatamente 3% de chance de vitória 42 dólares virou 837 essa é a boa do CSGO.net, velho a mina de ouro do CSGO.net é esse aprimoramento que tá absurdo de bom tá lindo tá lindo, lindo, lindo 3.67% 42 dólares M4A1S Welcome to the Jungle pro inventário do saulão daqui a pouco eu vou tentar pegar a skin de novo e é isso, meus lindos eu venho nessa um beijão do saulo pra todos vocês e fui tamo junto, mens Tchau Tchau